Música Tá fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo, se for ótimo É o teu melhor Na condição que você tem Enquanto você não tem condições Olha, depois chegaram da escola agora Tá aqui a Carol E olha o outro, onde tá aqui Menino, vem almoçar Você acabou de chegar da escola O meu neto pediu comida Carol, isso, irmão Tá aqui, tá, viu Olha, já vai pra lá Olha o look não, aí atrás Deixa de almoçar pra ir botar com o cara Olha, olha Quer pedir comida E aí, como foi o jogo hoje? Eu fiz um gol Acho que eu não joguei Mas eu não paro de jogar Então tá tudo Tá tudo suadinho, né? Acabou de treinar Agora bora estudar Não, tá com o dedo de cabeça Tá com o que? Tá com o dedo de cabeça Tá não, meu filho Não precisa deixar você Você ficar pra jogar mais aí Bora estudar E o bom que é inglês Você sabe inglês, né? Não sabe inglês Agora eu fico becha Quando a disposição do meu filho Quando é jogar bola Ele pede logo pra almoçar Toma logo o banho dele Já se arruma todinho É um jogador Cara, agora quando se fala em estudar Que depois de um treino vai estudar inglês Catetia, Catiucia Ah, então vamos ficar Vamos não pro jogo Ah, tá bom não Não é disposição É amigo Quando se fala em jogar bola O outro tá aqui também Já é um jogador aprumado Eu não vou comer Porque eu reforço É pra ele achar a boca Quem foi que derrubou isso aqui E tava comendo Quem foi? Fui o água Fui quem? Fui o água Foi eu muito Foi eu Tudo é eu Tá vendo aí A prova que a gente tava comendo era você E não era eu? Olha ele Meu Deus do céu Olha ele aí Oi, olha ele aí Oi 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 Boi, boi, boi é alto, ale que isto me more Boi, boi, boi é alto, ale que isto me more Igore, louça, me arrepi, carrega, ale que isto me more Sim, como é? O que? Tirou 30 em todas as provas Tirou 30 em todas as provas, e as provas valiam quanto? 40 Hum, cadê? Vamos ver aqui B significa 30 B significa 30, agora é com E, traz é? É No meu tempo, meu irmão MB é 40 MB é 40, que é muito bom, não é isso? E B é bom 30 Não, mas B significa bom, eu acho No meu tempo era número, vamos lá Qual é essa aqui? É de que? Geografia B Semana passada era É, era assim, era em número Número, entendi Vamos ver aqui, ó Geografia B Né? Que é qual? B Matemática B, né? Que é essa aqui de trás Hum História B Hum Esse aqui foi o que a gente estudou aqui, não foi, pai? Esse de história Hum Tem um caso que eu ensinei direitinho, né, minha gente? Esse de história, gente, foi o que ele estudou aqui comigo Aí tirou 30 Né? Português 30 Papai, dessa questão que eu tenho esquecido, botou o nome esquecendo Mas tava certo Você esqueceu de colocar o nome, foi? Foi Que é o nome esqueceu Agora, história Outra também B Hum 30 em todas as provas, né? Tá bom 30 Mas a próxima eu quero muito bom 40 Fechou? Uhum Mas o 30 tá bom, viu, meu amor? Bate Tirava quanto antes, pai? Era 20, não era? Era 25 E só Antes era só 25 30, 35 40 Mas, ó Tirava 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 25 Mas foi melhorando 30 Vai melhorando 35 E depois eu quero um 40 Mas a maioria das vezes eu tirava 35 Tirava 35 Agora a gente tá inteligente É Eu tiro aqui, gente Tirando, eu não gosto de estudar e tal Na resenha Que é pra filmar pra vocês e tal Mas realmente, gente Tem preguiça Como toda criança é assim Mas o Matheus é muito inteligente Principalmente matemática Agora eu não sei a quem puxou matemática não, gente Porque era a minha pior matéria matemática E qual é a sua melhor, Matheus? Matemática Oi, eu não entendo, não Matheus, agora você puxou o seu pai Tá gostado de estudar Hoje, pai, a professora tudinha perguntei Perguntei a todos A única que disse que o senhor era bom Era em educação física Rapaz, é por nossa senhora Gente, é porque a sua professora No tempo que eu estudava A maioria tá tudinho lá No Fátima ainda Só que não ensina ele Mas ele vê a sua professora A sua professora fala com ele, né Matheus, cadê seu pai? Eu disse A pessoa da direção Tudo em coordenação Aí tudo Quer dizer que eu disse A escola é melhor em quê? Educação física Realmente Mentirão Gente, porque a escola que Matheus estuda É a escola que eu, meus irmãos A gente estudou a vida todinha Sabe? E hoje até lá Eu tenho os professores do meu tempo Professores do ensino médio E o pessoal da direção Elaine, Vera Ou seja, Michelle Todas elas aqui eram da supervisão Da direção Tudo Quando eu aprontava Que eu ia pra Michelle Olha, do meu tempo ainda E olha Quando você apronta Quem é que pega você E puxa na sua orelha Michelle Oi, a Michelle do meu tempo Aí eles conversam sobre mim também com ele Disseram isso Que eu era melhor em educação física É, papai Fazer o quê? A gente não tá me entendo E, meus amores Agora sim Cê estou por aqui Alinhado Cabelinho na régua Sobrancelha com o homem, né Como sempre Deixando alinhado E pra cima que sextou Viu, Kekê Bora É, até que sextou, né Graças a Deus Mas falar em sextou Que é, Jack O linkzinho daquele joguinho seu aí Como é que tá O link da Esporte da Sorte? É isso mesmo Claro Eu tenho uma pendência aqui pra pagar O quê? Isso aqui pra pagar E eu quero ver se ele é bom mesmo Fazer duzentão aí Quer dizer que você não fez o cadastro da Esporte da Sorte Não fez nenhum Esporte não Solta o link aí Ei, é muita gente Que ainda não fez o cadastro da Esporte da Sorte Mas me diga Quanto foi esse bando que você pagou? Diga Rapaz, duzentos Ainda falta pagar, na verdade, né Falta pagar Falta Vamos fazer esse dinheiro agora O jogo da vida Se eu fizer, eu tenho um corte grátis A próxima Tem dois Dois cortes Dois cortes Kekê, eu não me desafio, não Kekê Vamos lá Pera aí Vou mostrar pra você Ele tá duvidando de mim Pera aí Eu vou ver se eu vou mesmo, galera É bom? Pera aí que agora você desafia Pena sexta-feira É pagar, né, safado E aí, do nada Inventou aqui um racha Com os colegas do Cauã Da escola, mais gente Olha aí Calinho, jogador, viu Olha, olha Eita Eita Gol 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 Melotei, pai Fez um gol bem na hora É, pai Jogador caro, Tiagão Aí Tchau, tchau Tchau, tchau A gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eita Tchau, tchau Olha, o Cauã tá ali, o Cauã, olha O tio vai e leva o sobrinho Agora me diga, gente, olha Tio e sobrinho, olha Bora, Matheus, corre, Matheus Puxa, puxa 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 de bicicleta Diaguinho Diaguinho calma Ei! Matheus! 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 Do lado! Por aqui! Tiringa pela mit patent Vai normalmente onde? Matheus! Trainer Bamba Tiringa! Tiringa! Oh Diego! Oh Diego, oh Diego! Vai mesmo? Você vai mente? Aanora! Vai! meus amores, vocês estão perguntando o que foi isso nas minhas costas mais cedo, eu estava falando direto aqui, eu sempre tiro para responder vocês perguntando, o que foi isso nas costas, está toda roxa, porque algum de vocês não conhece gente, mas isso aí é ventosa, porque os caras estavam com as costas muito tensas ventosa isso aqui, ó e as minhas costas estavam tão tensas tão tensas que ficou inchado e roxo, como vocês podem ver aqui essas marquinhas assim roxas que vocês estão vendo aí, fica por um bom tempo tudo isso era tensão, vocês imaginem como não estava doendo minhas costas, mas aí já fiz isso, já fiz o trap, mas é um procedimento normal, não foi nenhuma queda não algo do tipo e meus amores cara lisa, né estava perguntando muito por ela hoje é semana, sei que vocês amam como está os dois por aqui semana ficar com ela, inclusive tem uma coisinha aí, né o povo está achando que eu estou grávida está o que? não, gente, não é isso não é um babalho, vocês vão saber só amanhã será que ela vai fazer e aprontar deixa eu contar? não, né sabe aquela pessoa que quando está perto faz raiva e quando está longe faz falta pois é isso é ainda bem que ele sabe mesmo que ele faz raiva pra caramba, amor mas é no jeitinho esse jeito, não sei se ver porque ele está mais babado mas é o que? e aí eu? conta pra ele não conta do domingo deu baratinho, né 43 reais mas claro que não vai sair do meu bolso não isso aqui vocês sabem quem é que vai pagar então eu vou colocar pouquinho pode mais um pouquinho porque eu quero uma sorvete ainda você quer o que menina? para a nossa senhora para a nossa senhora não, Gabela para a nossa senhora mas ó 43, você ouviu vou colocar pouquinho mas eu vou pagar do meu bolso eu não vou tirar ô amor quanto é isso aqui? vocês tem quanto gato aqui? 13 13 gatos, gente é um aqui 10 ali na sala só que não dá pra perceber, gente vocês falam meu Deus do céu 14 gatos dentro de uma casa fica um por cima do outro não, gente porque a casa é grande de andar tem esse espação aqui tá vendo? aí eles ficam tudo espalhado por isso que tem 14 gatos mas a mesma coisa parece que só tem um dentro de casa que você mal vê os gatos é tudo espalhado porque a casa é grande 14 gatos 15 comigo tchau tchau